Fazer exames regularmente não é o forte da maioria deles. Os homens vão menos ao médico do que as mulheres. Os cuidados com a saúde acabam ficando para depois. O problema é que o depois pode levar à morte. O câncer mais fatal no público masculino é o de próstata. Sem sintomas no início, pode passar despercebido até o diagnóstico. Os sintomas são muito tardios. Quando o paciente apresenta sintomas, já é sinal de que a doença está muito avançada. Quando o câncer é descoberto no início, quando é feita a detecção nas fases iniciais da doença, a chance de cura é muito alta, chega a quase 100%. Dados do SUS mostram que de 2019 até agora, em Goiás, quase 3 mil pessoas morreram em decorrência do câncer de próstata. O diagnóstico no estágio inicial pode fazer a diferença. Por isso, o mês de novembro lembra aos homens que se cuidar é importante. A ideia do novembro azul é conscientizar e se prevenir, fazendo exames. O de sangue e o do toque podem salvar vidas. Quem tem fatores de risco deve ter cuidado redobrado. Os principais fatores de risco são imutáveis. A gente não tem como mudar a nossa vida genética, não tem como parar de envelhecer. Então, isso a gente não tem como mudar. Não tem algo que a gente possa fazer para poder prevenir, para evitar que aconteça. Existem fatores de risco preveníveis, que é basicamente o consumo de gordura saturada. Isso aumenta o risco de câncer de próstata também. Mas quanto comparado com os fatores de risco genéticos da idade, esse fator de risco é um fator de risco baixo, não tem tanta importância. Em Anápolis, ações de conscientização estão acontecendo na cidade durante o novembro azul. Nesse mês de novembro, a Secretaria de Saúde está fazendo algumas campanhas para a detecção precoce do câncer de próstata, mas não precisa ser esse mês, hein, nesse movimento. Agende a consulta com o urologista para que você possa fazer a detecção precoce, fazer o rastro de câncer de próstata e não só do câncer de próstata, fazer uma avaliação da saúde global.